Nunca vi ninguém Viver tão feliz No sertão Perto de uma mara E de um ribeirão Eu confusiria No sertão Casa simplesinha Rede pra dormir De noite um show no céu Deito pra assistir Eu confusiria O sertão As horas não sei Mas vejo o varão Lá vou eu Cuidado no chão Trabalho cantando Até a minha inspiração Pois viveu No sertão Não há solidão Tem festa lá na vila Tem festa lá na vila Depois da minha sua flor É minha menina E volta pra casa E volta pra casa Quem não venha no vulcão Desconto ao sol da mata Vou eu e o violão Desconto ao sol da mata E volta pra casa 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 Obrigada.